Olá, boa tarde! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse café das 3h15 aqui com a Cris. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou a Cris Siqueira Amaral, eu sou psicóloga de formação, sou coach de saúde e bem-estar, também sou aromaterapeuta e sou mãe de 3. E esse café acontece, então, toda terça e quinta, aqui no meu Instagram, às 3h15, um bate-papo para que você possa fazer aí seu intervalinho de café e a gente possa fazer um bate-papo, trazer conteúdo que é relevante para o seu dia-a-dia, tá bom? Então, vamos lá? Bom, pessoal, eu também tenho especialização em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, com o Dr. Martin Seligman, que é um dos fundadores da psicologia positiva, tá? E hoje eu vim trazer 4 dicas, na verdade 5 dicas, desculpa, né? Para que você acabe de vez com a negatividade na sua vida. A gente sabe, né, gente, obviamente, que o momento que a gente está vivendo, né, trouxe aí à tona, né, muitas dificuldades, muitos conflitos e é perfeitamente normal, né, que as pessoas estejam passando por dificuldades emocionais e, claro, né, o conteúdo que eu trago aqui é que para você possa, né, ter mais bem-estar e mais saúde no seu dia-a-dia E se você perceber, né, que realmente está precisando aí de um apoio maior, né, por favor, procure um profissional de saúde, porque a gente tem aí saúde mental e bem-estar emocional é fundamental para que a gente consiga lidar aí da melhor forma com todos os desafios que essa pandemia nos trouxe, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, gente, sobre uma teoria que eu gosto muito e que é muito completa, né, que é a teoria da Bárbara Fredrickson, que é professora de psicologia positiva, na verdade foi uma das fundadoras também da psicologia positiva, e ela trabalha na Universidade da Carolina do Norte e ela, então, trouxe essa teoria para a gente que chama Broaden and Build, ou seja, a hora que a gente amplia, né, a nossa visão de mundo, a gente tem condições de construir, então, até oportunidades, né, a gente tem condições de construir habilidades, né, diríamos assim, habilidades mais duradouras. Então, gente, se a gente pensar, assim, nas emoções negativas, elas são importantes. Elas são importantes por quê? Porque elas salvam as nossas vidas, né, então, assim, não adianta a gente ficar ali, né, ah, tá tudo bem, tá tudo bom o tempo todo, não é assim, tá? Então, assim, a gente precisa, para a nossa sobrevivência, a gente precisa de emoções negativas, né, a gente precisa ali, né, do medo, para que a gente possa, né, numa situação que efetivamente nos ameaça, a gente poder reagir, a gente precisa dar raiva, né, imagina, tem alguém lá te agredindo fisicamente, você precisa dar raiva para que você possa entrar em ação, né, você ter um comportamento ali de se defender, tá? Então, emoções negativas são importantes para a nossa sobrevivência, né? Só que as emoções positivas, gente, elas acabam fazendo com que a gente construa mais habilidades, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente acha que a emoção positiva, ela é o resultado de uma ação satisfatória. Vou dar um exemplo aqui, bem, bem claro, né? Ah, então, eu consegui completar um projeto que eu queria, então eu fico feliz. Ou seja, a gente acha que a emoção é o resultado, quando na verdade, a grande maioria das vezes, a emoção positiva, ela acaba sendo um meio para que a gente possa atingir alguma coisa, tá? Então, assim, e o inverso também acontece. Quando a gente se fecha ali numa emoção negativa, a gente se fecha para muitas oportunidades que podem estar acontecendo ao nosso redor e a gente não vê, né? Então, vou dar um exemplo disso. Imagina que você está tendo um dia ruim, né? Quando a gente está tendo um dia ruim, a gente se fecha, a gente não quer ver nada, a gente não quer saber de nada, né? Eu não sei se vocês já assistiram, né? Não sei se você que está me vendo aí, eu não sei se vocês já assistiram aquele... a gente chamava, né? Aquela série, né? Que era o Friends. E tem um personagem que ele é muito característico disso, que é o Ross, né? Então, o Ross, ele está sempre assim, né? Para baixo, né? Ele está sempre negativo, ele está sempre desanimado, tá? Então, assim, aquilo personifica ali, tá? Exatamente quando a pessoa está ali desanimada e está tudo ruim, né? Então, pensa assim, né? Imagina ali uma situação de escola, tá? Vou colocar uma situação bem primária mesmo, para que vocês possam exatamente ver essa ilustração que eu estou trazendo aqui. Então, se você está tendo um dia ruim ali na escola, tá? Vamos lá na situação escolar. Você vai sentar sozinho e nada está bom, e você fica ali de cabeça, né? Cabisbaixo, né? Ali com o seu lanche e meio que assim, você não consegue ver muito o que está acontecendo ao seu redor, porque você está ali, né? Preso naquela situação, tá? E aí, gente, o que acontece? Como que funciona, então, essa teoria Broaden and Build, tá? Que a Bárbara Fredrickson fala, então, que é justamente o inverso. Quando a gente cultiva emoções positivas, nós ampliamos o nosso repertório e nós temos condições de ver mais coisas ao nosso redor, né? Então, vamos fazer agora o movimento inverso. Aquele dia que você está bem, que você está feliz, que você fala hoje, né? Acordou e fala, nossa, hoje meu dia vai ser incrível, né? Vai acontecer mil coisas e eu estou aqui feliz da vida, tá? A hora que você muda a sua emoção, aí você passa na rua, você vê aquele IP florido, maravilhoso, você fala, gente, que árvore linda, e aí você vê que o céu está azul, que não tem uma nuvem, é aquele sol, né? Se você gosta de sol, né? Aquele sol gostoso, tá? Então, percebe que a hora que você está cultivando uma emoção positiva, você tem mais condições de ver as coisas, de ampliar ali o seu repertório de resposta, né? Então, emoções negativas são importantes, sim. Porém, cultivar as emoções positivas amplia muito mais o nosso repertório, tá? Olá, pessoal que está chegando agora. Estou muito feliz aqui com a presença de vocês. Já pegaram o cafezinho de vocês? Vamos lá? Quinze minutinhos aqui, tá? Para esse bate-papo. Então, gente, essa é a diferença entre a gente cultivar as emoções positivas e a gente sentir as emoções negativas, tá bom? Então, são importantes, ambas são importantes, porém, as emoções positivas nos trazem um benefício a mais, que é ampliar ali o nosso repertório, tá? E emoções positivas, gente, elas são diferentes de você sentir prazer, tá? Pensa ali, né? Você está comendo uma sobremesa que você gosta, né? Você está ali concentrado, né, gente? Naquela sobremesa, aquele gostinho, aquele doce, você está ali saboreando, você está focado. Então, quando a gente tem um prazer físico, a gente acaba estreitando a nossa percepção. É diferente de cultivar uma emoção positiva que amplia a nossa percepção. E que emoções positivas, então, que a Bárbara Fredrickson fala que são importantes a gente cultivar, que vão ampliar aí o nosso repertório emocional. Então, é a alegria, a gratidão, a serenidade, o interesse, a esperança, o orgulho, o contentamento, a inspiração, a admiração e, por último, gente, a mais importante, né, é como se fosse a cola de todas as outras, que é o amor, né? Então, o amor, ele vem e ele abarca aí tudo isso, todas essas outras emoções positivas, né? Que ela estuda e estuda muito e tem muitos livros publicados nesse assunto, tá bom? Então, gente, como que a gente faz pra cultivar as emoções positivas no nosso dia a dia, né? Essas são as cinco dicas que eu quero dar pra você aqui hoje. Então, primeiro é reviver um momento positivo que você teve, tá? Então, pensa ali, né, alguma coisa na sua vida pessoal ou na sua vida profissional que te trouxe muita satisfação, que te trouxe muita alegria, tá? Então, pensa nisso, né? Revive esse momento pra que você possa sentir novamente aquela emoção e mudar ali de uma emoção negativa pra uma emoção positiva, tá? Então, lembra, gente, a emoção positiva, ela pode ser o motor de arrancada, né? Pra que você possa, então, ter outras ações positivas também, tá? Então, primeiro, como é que a gente muda, né? Então, a primeira dica é você reviver, tá? Lembra mesmo como é que você tava se sentindo naquele momento que foi um momento gratificante pra você. A segunda dica, gente, é você agir como se você estivesse vivendo aquele momento. Então, pensa, né? Não sei se vocês já viram. Quando você se coloca, assim, numa postura mesmo de satisfação, de alegria, de contentamento, tá? Quando a gente utiliza a nossa fisiologia, dificilmente você consegue sentir uma emoção contrária. Então, assim, se eu tô assim, desanimada, camisa baixa, com o ombro caído, pescoço caído, tá? Isso, ele vai me remeter, o quê? A emoções ruins, a emoções negativas. A hora que eu, né, endireito a minha postura e eu falo, nossa, vamos lá, vai dar certo, isso vai acontecer, isso vai ser desse jeito, tá? A gente, o quê? Se enche de emoções positivas. O nosso corpo ajuda, tá bom? Então, primeira dica, reviva o momento positivo que você teve. Segunda dica, reviva no sentido, haja, né? Haja como se você estivesse naquele momento. Coloque-se na postura como se você estivesse vivendo aquele momento, tá bom? Terceira dica, né, gente? Coloque-se em situações em que você possa sentir emoções positivas, tá? Então, assim, se você gosta de, por exemplo, sentar um pouquinho no sol pra tomar o sol, né? Coloque-se nessa situação pra que você possa sentir uma emoção positiva. Se você gosta de escutar uma música, de fazer uma caminhada, de conversar com alguém, né, com uma amiga, tá? Então, assim, coloque-se numa situação em que você possa sentir emoções positivas, tá? Se você gosta, qualquer coisa que você goste de fazer que vai te trazer um contentamento, tá? E a terceira, gente, é... Desculpa, eu tô meio atrapalhada aqui, tá? A quarta dica é você ficar atento aos seus sentimentos, tá? Isso é muito importante, né? Então, assim, como é que eu tô me sentindo hoje? Poxa, eu tô desanimada. O que que eu posso fazer pra eu ficar mais animada? Ah, eu tô triste, né? O que que eu tô acontecendo na minha vida? E como é que eu posso mudar isso pra que, né, eu tenha mais satisfação, pra que eu tenha mais alegria, né? Então, avalie, gente, e principalmente, né, lembrando que todos os sentimentos também têm uma frequência. Então, sentimentos negativos têm uma frequência baixa, deixam a gente mais pra baixo. Então, vamos mudar isso pra que a gente possa estar numa frequência mais alta e a gente possa se sentir melhor também, tá bom? E por último, mas não menos importante, alguns óleos essenciais que a gente pode usar, gente, pra trazer mais alegria, mais bem-estar, tá? Que eu trouxe aqui pra vocês conhecerem e poderem saber um pouquinho o poder deles na nossa vida. Então, o primeiro, gente, pra mim, o campeão dos campeões que eu mais gosto é a laranja, tá? A laranja traz essa alegria, esse vigor, eleva o nosso humor, tá? Então, você fazendo ali, né, pinga uma gotinha na mão e faz o uso aromático da laranja é maravilhoso, tá? Lembrando, tá, gente, todos os cítricos aqui que eu for falar, não tenha contato com a sua pele e se exponha ao sol, por favor, tá bom? Porque o cítrico é fotosensível, você pode se machucar. Então, se você fizer isso, depois você lava a sua mão ou então você pinga num pedacinho de algodão e inala aí uma gotinha da laranja, tá? Outro que é muito bom também, gente, é a tangerina, né, quando a gente fica lá com aquele pensamento acelerado, cheio de coisa negativa, né, inalar uma gotinha da tangerina ajuda a gente, né, a ter esse ânimo também, tá? A bergamota também, né, perceberam? Os cítricos, gente, os cítricos têm um muito poder, tá, em elevar a gente, tá? Lembrando, não use os cítricos na pele e se exponha ao sol, pelo amor de Deus, tá? E a do Terra tem alguns outros blends que são muito bons, gente. Então, é um blend que eu gosto muito que chama Tear. Então, o Tear traz, né, toda essa alegria. Tear é alegria em inglês, então ele traz essa alegria pra gente. E o Elevation também, que é muito bom pra trazer toda essa elevação pro nosso estado de humor, tá bom? Então, essas foram as cinco dicas que eu queria deixar aqui hoje pra você, pra acabar com a negatividade na sua vida. Lembrando que você tem esse poder, né, de mudar de uma emoção negativa pra uma emoção positiva, tá bom? Se você tem alguma dúvida, me manda uma mensagem no direct, eu vou ter um prazer imenso em te responder. E se você é novo por aqui, esse café acontece toda terça e quinta aqui no meu Instagram, Crisiqueira Amaral. E é um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Se você gostou desse café, ele vai ficar salvo aqui no meu IGTV, tá? Lembra de compartilhar com pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo também, tá bom? Pessoal, gratidão imensa pela presença de vocês aqui hoje. E eu espero vocês, então, no nosso próximo café. Um beijo grande!